Estou dormitona, os cabelos aí, ó, todas louronas, aí o Roberto disse... É a primeira vez que eu estou vendo, tá? Porque está lindo mesmo, está lindo. Eu vi só aquela mulher lá de longe, os bichos de trás, e eu não estava furando, furando, aí cheguei mais pra perto. Aí eu tinha, mas tinha, eu quero estar aqui, não, eu não queria ir, aí te abraçou, ficou muito... Me reconheceu a senhora, o Roberto. Eu estou mais de meia hora, agora está com o bebê de comigo, por perto dos homens. O Roberto? E o padre também, o papai me faltava ele, quando eu chego lá, também fazem o meu. Joga esse cabelo pra frente, pra ver. Tá bom, gente. Aí, mãe. O que mais, como foi? Eu não pergunto a quem fez, não? Ela ficou normal. Ela reconheceu que foi a Thelma? Tirou? Tirou. Aí, aí... Olha que ela está casada com aquele bem branquinho, que é meio verde, tem duas... Ela tem duas vizinhas, eu não pergunto a galera. Nena. É a Nena? É. O pessoal aqui tem essa tradição de ter roupa aí, é porque é nova, nova, ninguém vai jogar, né? Aí, como é? E onde é que a Nena mora? Ela não falou, não, onde é? O Marisela é legal demais. É o Augusto. É o Augusto. É o Marisela. O Marisela é o Augusto mesmo. É. É a Nena. É a Nena. Cadê? O Marisela é o Augusto mesmo.